Música Limita Obra Oi pessoal tudo bem com vocês comigo está tudo bem graças a Deus gente eu vim aqui ó desligar o aparelho do só tá tá não ficar dando choque que eu vou ali agora fazer um serviço mas meu digníssimo esposo nós vamos no pé de cajazinho ali gente roçar embaixo que já começou a época do cajazinho do mato e aí tá muito ruim para pegar catar os cajás né então todo ano meu esposo roça né deixa tudo limpinho ajuda ele limpar para gente colher a gente não consegue guardar tanta polpa nesse pé e é aqui ó pertinho de casa limpinho né a gente cata os vizinhos também cata enfim vou mostrar para vocês aqui como tá lindo tá eu já mostrei vídeo desse pé de cajá aqui no canal mas tem muita gente que chegou depois não viu então deixa eu mostrar para vocês olha gente aqui o nosso pomar perto de casa que eu limpei mostrei para vocês ó dá até para andar lá debaixo agora e aqui ó o pé de cajá meu esposo já tá ali roçando com a maquininha ó gente tem muito amarelinho ó tá muito carregado os que estão tudo verde os caixinhos tá tudo verde não dá para ver mas tem muito até no chão já tem bastante então olha aqui ó eu vou ver se tá desligado ele tá gente olha aqui que coisa mais linda ele não tá bem maduro não tá vendo ó alguns alguns tá madurando olha que lindo gente tem muito eba olha aqui no chão e até muito por aqui aí as galinhas vaca quando passa por aqui elas comem olha então gente olha o mato que tá aqui ó embaixo tá vendo altura aí logo aqui em seguida ó é a capineira de capiaçu ó ó daqui um pouco aqui vai tá limpinho ó olha gente tá aqui ó e aí 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 eu acho que eu vou lá em casa gente buscar o placão e o rastelo e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí vocês já aproveitem e já deixem o like que vai ficar legal, viu? Vai valer a pena o like. Vocês vão ver aqui depois. Se é novo ou nova, se inscreva aqui no canal, compartilha o vídeo, comenta. Tá? Nós vamos dar continuação aqui. E eu depois mostro pra vocês já tudo limpo. Olha a marra baixa aqui, ó. Vou dar um cajá pra vocês. Uma cobra. Uma na minha frente aqui e a outra entropa dentro do mato. Duas cobras. Tá vendo, né, gente? Me chamando de cobra. Gente, nós estamos aqui debaixo do pé de cajá. Catando cajá. E eu dei uma paradinha agora pra mostrar essa cobra pra vocês. Mas a bicha é ligeira demais, né? Se embrenhou ali, ó. Pra dentro do capiaçu. O zel já cortou tudo aqui, ó. Com a foice. Ó. Já deu uma limpada aqui na beirada. Montou ali, ó. Porque onde joga esse capiaçu ele nasce. Então ali ele não fica se espalhando, né? Porque nós não queremos que ele se espalhe por aqui. Aqui sempre tem que ficar limpo. Pra gente catar os cajá. Nós já estamos catando aqui, gente. Porque tem muito. Aí estamos aproveitando, pegando os bons, né? Pra gente tirar a polpa. E os que estão ruins a gente já vai tirar daqui de baixo. Porque quando a gente for pegar só estão os bons. Né? Gente, olha o tanto de cajá. Aí, ó. Como tinha muito capim, ele roçou, mas ainda ficou os tocos. A gente arrastou o mais grosso, né? Hoje é outro dia. Porque aquele dia estava escurecendo. Já não deu tempo. Aí quando nós catarmos esses cajá aqui, ele vai passar a maquinha de novo. Porque ficou muito toco ainda assim de capim. Aí se for possível eu dou uma rastelada assim por cima. Pra tirar o mais grosso também de novo. Né? Pra ficar bom pra gente catar. Porque tem muito. Então compensa a gente limpar. Porque aí vai catar várias vezes. Aí toda vez que vier, tá limpinho. A canina ali mais chupa os cajá do que cata. Ela tem um cajá não. Aí o Rara foi pra escola. Tá só nós. Ó. Tem que ter uma aguinha gelada aqui. E aí, gente. Deixa eu mostrar bem aqui pra vocês. Nessa parte aqui, ó. Que eu tava colhendo. Ó o tanto ali. Bicho. Tanto amarelinho, ó. Nessa parte aqui, ó. Observe que não tá tendo mais cajá espalhado. Que os que tá podre, ó. Eu já tô fazendo uns montinhos pra jogar fora. Né? Tirado aqui. E os que tão bom, tô colocando na bacia já. Entendeu? Aí ele vai limpar ainda aquela parte ali, ó. Porque tem uns gai daquele lado. Ó. Né? Gente, o céu tá muito lindo. Então eu vou acabar de juntar aqui. Se essa vasilha não der, tem que buscar mais. Eu trouxe essas duas bacias e um balde. Ó. Tão alicatando. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nasceu esse pé de ata aqui. Ele já até deu ata. E tá cheio de rama. Ó. É fabrigado cortar as rama. Porque tava maltratando ele. Ele bem no pé de cajá. E aqui, gente. Pra vocês verem a natureza como é impressionante. Há algum tempo atrás veio um trator aqui fazer um serviço. E o trator passou aqui, ó. Com a... Acho que foi a lâmina. Rancor. Toda essa casca aqui desse pé de cajá. Gente, eu fiquei tão chateada. Tão preocupada. Com medo do pé de cajá morrer. Por causa desse incidente que aconteceu aqui com ele. Mas olha como que é a natureza, né? É igual o nosso corpo, gente. Tem a capacidade de se refazer. Olha aí, ó. Acabando de sarar as cicatrizes aqui, ó. Graças a Deus não apodrecia. O nosso medo era de quando ferir ele. Vim broca, algum outro bichinho aqui e acabar de atrapalhar a vida dele, né? Mas graças a Deus, ó. Tá acabando de fechar. É igual a gente quando tem um ferimento que vai... Que é na casca e se fechando. Olha, gente. Graças a Deus. Isso aqui é uma bênção, gente. Pertinho de casa aqui, ó. Esse pé de cajá carrega demais. Os cajázinhos são saudáveis. Quem conhece cajázinho sabe que tem alguns anos, alguns pés, algumas regiões, que dá muito bichinho, né? Ele já cai do pé com aquelas larvozinhas. E esse aqui não, gente. Olha. Que coisa... Esse cacho de cajá, que coisa mais linda. Todo amarelinho. Ó. Sadinho. Observe que não tem nada de machucado nele. Tá vendo, ó? Os manchinhos, mas é normal, gente. Mas é lindo, olha. Olha pra ali. Então é isso, gente. Vou ajudar o povo catar aqui. E aí pra nós acabar de limpar. Que é pra ficar mais limpo do que esse aqui ainda. Um na bacia e um na boca, é? Ihuuu. E é só caindo cajá toda hora, gente. As galinhas comem, gente. As vacas comem isso daqui. Vocês estão vendo tanto que o sol tá quente, né? Eita, gente. Eu tô suada. Ó o bigode suado. Aí, gente. Pra quem não sabe, né? Quem nunca viu o vídeo sobre esse cajá aqui. Ou o cajázinho do mato. Ele é nativo, tá? Ele nasce por conta aí no mato. E vai se reproduzindo. Aqui na nossa chácara tem vários pés, né? E uma vez eu gravei um vídeo aqui. E teve gente que me perguntou se ele pega de galho. Gente, eu realmente não sei informar pra vocês. Porque eu nunca fiz o teste assim, sabe? Nunca tentei enraizar um galho. Mas eu acho que pega. Que é como se fosse esse cajá de casa mesmo, né? Geralmente essas árvores da casca grossa, assim, ó. É muito fácil pra você reproduzir ele, né? Multiplicar. Tipo alporquia, estaquia. Enfim. Todas as árvores da casca grossa, tá? Fica a dica aí. E aqui nascem vários pés. Inclusive lá no quintal de casa mesmo, onde a gente tira a polpa e joga os caroços no monturo. Em qualquer lugar, assim, nasce um monte de pés, né? E eles crescem muito rápido. Tá com a coluna doendo, velho? Então, gente, é isso. Cajazinho do mato, nativo. Ele tem em vários estados. Eu acho que é em vários estados que tem, né? Só que não tô com a tinta, não, tá? Mas esse nosso aqui... Tá de parabéns. Nosso pé de cajá. Olha a confusão aí. Bora, fora. Cuida. Então, gente, bora lá. Vamos catar logo esses cajá aqui, porque senão daqui um pouco o homem vai mexer com vaca. Aí nós nunca terminamos o serviço. Que lindo! Bom que sol. Azeidinho. Tá me gravando. Tô. Ó, gente, até a Nana tá suada já. Tirar cajá uma grama pra sombra, Nana. Ralambu, cantando ali dentro do Capinhaçu. Ó, esse balde aqui já tá cheio, gente. Agora a minha vaca vai passar aqui, ó. Que eu já fui buscar as vacas. Essas daqui já vão amassar tudo. A gente já tá catando logo aqui. É muito, ó. As vaquinhas pisando em cima do cajá. Pode pisar que não dá conta. Não, não. Não, porque agora que você chegou, pode dar nóis. Ali, ó. Vai deixar os bezerrinhos separados. Vai tirar um leitinho amanhã. A vida é essa aí. Olha aí, gente. Por hoje. Esse daqui que a gente colheu. Só nessa parte aqui. E olha a diferença como que tá, gente. Lembra o matagal que tava? Aí ele roçou bem baixinho. Eu passei até o rastelo também, ó. Pra tirar aquele mato solto que ficou. Olha aí, ó. Catamos tudo. E toda hora cai. Jogamos o bascuito pra ali, ó. Olha como que ficou. Vou mostrar pra vocês dali. Agora sim. Ó, essa cerca aqui ninguém tava nem vendo. Tanto mato. E é cajá caindo. Ele aproveitou, ó. Pô, dou ali aquele pé de limão. Fica bem na passagem do gado. Olha aí. Ele perguntou se eu ia morar aqui. Porque eu tava limpando tão bem limpinho. Com rastelo. Que ficou, ó. 100%. Nosso querido pé de cajá. Agora, gente. Vamos embora pra casa. Eu vou tirar aquela polpa ali. Eu não vou nem mostrar pra vocês, não. Porque o vídeo vai ficar muito longo. Depois eu faço um vídeo exclusivo. Só tirando polpa. Mas eu tenho um vídeo aí no canal. Pra essa torceira de capinha aqui. Eu também. Cortou com a maquininha. Sapinzão bruto. Tá vendo aí? Pronto, gente. É isso. Suado, ó. Que é uma beleza. Bora pra casa tomar um banho pra tirar a polpa aqui, ó. Desses cajás. E é isso, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostando do vídeo, deixa aquele like aí, né? Vocês já sabem. Se não é inscrito, se inscreva. Compartilha o vídeo, comenta. E é isso, ó. Que beleza. Que maravilha. E é isso, pessoal. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Vamos lá.